Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se inscreva e ative o sininho para receber as novidades semanais em crochê. Tem vídeo aula toda semana para você que é destro ou canhoto. Na vídeo aula de hoje vamos fazer esta linda flor fácil, rápida e econômica. Eu estou utilizando o barbante número 6, agulha 3,5mm, mas vocês podem utilizar barbante número 8 e agulha da sua preferência. Eu iniciei aqui o meu anel mágico, mas se vocês preferirem pode fazer um círculo com 8 correntinhas, também vai dar certo. No anel mágico eu subi duas correntinhas formando o meu primeiro ponto alto, laço a agulha e vou fazer mais 15 pontos altos dentro do anel, ficando num total de 16 pontos altos. Completei aqui os meus 16 pontos altos, vou vir aqui na segunda correntinha que nós fizemos de cima e vou prender com um ponto baixíssimo. Duas correntinhas formando o nosso primeiro ponto alto, laço a agulha, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com dois. No mesmo ponto alto, duas correntinhas, laço a agulha, vou pular o próximo ponto alto e no segundo ponto alto vou fazer um ponto alto. Laço a agulha, laço a agulha, laço a agulha, vou pular o próximo ponto alto e no segundo ponto alto um ponto alto. No mesmo ponto alto, duas correntinhas de separação, laço a agulha, vou pular o próximo ponto alto e no segundo ponto alto dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Vou fazer isso até terminar essa carreira. Pessoal, terminei de dar a volta, fiz dois pontos altos, duas correntinhas, pula um ponto alto, no próximo ponto alto dois pontos altos, duas correntinhas, pula um ponto alto por toda a carreira. Fiquei com oito pétalas. Agora nós vamos fechar, eu vou pular a primeira correntinha e na segunda aqui que nós fizemos de cima, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e vou arrematar o nosso fio. Façam isso com o de vocês também. Pessoal, sobre qualquer uma das duas correntinhas aqui, vocês prendem o fio com dois nozinhos. Eu prendi o fio cru, vou, esse aqui vou conduzir pra não precisar arrematar depois. Puxo, ó, puxo o fio de trás para frente, subo duas correntinhas formando meu primeiro ponto alto, laço a agulha, vou voltar no mesmo espaço de duas correntinhas e fazer mais um ponto alto. Laço a agulha, vou voltar no mesmo espaço e fazer o terceiro e último ponto alto dentro deste intervalinho de duas correntinhas, ó. E prendi aqui, a gente corta depois. Uma correntinha de espaço, vou vir aqui sobre as próximas duas correntinhas e vou trabalhar aqui dentro mais três pontos altos. Um, dois, três. Ficou assim. Uma correntinha de espaço, laço a agulha e sobre o próximo espacinho de duas correntinhas, vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer essa sequência por toda a carreira. Pessoal, terminei a minha volta, fiz três pontos altos dentro das duas correntinhas, uma correntinha de separação, pula os dois pontos altos, sobre as próximas duas correntinhas, três pontos altos dentro. Uma correntinha de separação e cada intervalinho de duas correntinhas faz três pontos altos dentro. Uma correntinha e agora eu vou fechar. Só uma coisa, se ficar assim, ó, vocês ajeitam na mão aqui, ó, que ela fica retinha depois, tá? Porque às vezes ela fica meio fechadinha, mas depois é só dar uma ajeitadinha aqui que ela vai ficar retinha como a minha, tá ok? E venho aqui, vamos fechar, então, sobre a segunda correntinha de cima, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Vou fazer duas correntinhas pra subir, formando o primeiro ponto alto sobre o ponto alto, laço a agulha. No segundo ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos sobre ele. Um, volto no mesmo ponto alto e trabalho o segundo. Fiquei com dois pontos altos no segundo ponto alto e sobre o terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, no primeiro eu fiquei com um, no segundo eu fiquei com um, no segundo eu fiquei com dois e no terceiro eu fiquei com um. Vou fazer duas correntinhas dessa vez, laço a agulha, vou para o primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto. Sobre o segundo ponto alto, vou trabalhar dois pontos altos, um, volto e trabalho o segundo. Fiquei novamente com dois e vou sobre o terceiro ponto alto e faço um ponto alto. Fiquei com um total de quatro pontos altos. Fiquei com dois, duas correntinhas e vou fazer isso a carreira toda. No primeiro ponto alto, um, no segundo ponto alto, dois. Pontos altos sobre ele e no terceiro ponto alto, um ponto alto. Novamente, duas correntinhas e termino minha carreira. Novamente, se ficar uma conchinha, vocês ajeitam na mão que vai ficar retinho como a minha, tá ok? Dei a volta, seguindo a sequência de um ponto alto sobre o primeiro ponto alto, dois pontos altos sobre o segundo ponto alto e um ponto alto sobre o terceiro ponto alto. Pronto alto, ficamos com um total de quatro pontos altos. Duas correntinhas e separação em toda a volta. Pulo o primeiro ponto alto e sobre o segundo ponto alto aqui de cima, que nós fizemos nosso primeiro ponto alto, nós vamos prender com um ponto baixíssimo. E vamos fazer mais duas correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto novamente. Venho no segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Sobre o terceiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos sobre ele, ó. Volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. E no quarto e último ponto alto, um ponto alto. Ficamos com um total de cinco pontos altos. Um no primeiro, um no segundo, dois pontos altos sobre o terceiro e um ponto alto sobre o quarto ponto alto. Vou fazer duas correntinhas novamente, laço a agulha, venho pro primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto. Vou no segundo ponto alto, trabalho um ponto alto. Sobre o terceiro ponto alto, trabalho dois pontos altos, é o nosso aumento. Ó, volto no mesmo ponto alto, no terceiro e faço o meu segundo ponto alto. E no quarto e último ponto alto, um ponto alto. Ficamos novamente com um total de cinco pontos altos. Duas correntinhas e separação. E vou seguir essa sequência por toda a nossa carreira. Pessoal, a mesma coisa. Se ficar uma conchinha, vocês ajeitam os pontinhos na mão, que vai ficar retinho como a minha, tá? O meu também fica um pouquinho conchinha e o ajeito fica certinho. Dei a volta fazendo um ponto alto sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto sobre o segundo ponto alto e dois pontos altos sobre o terceiro ponto alto. E um ponto alto sobre o quarto ponto alto, ficamos com cinco pontos altos. Duas correntinhas e duas correntinhas de separação. Venho aqui, ó, vou pular a primeira. Na segunda correntinha que nós fizemos pra fazer o primeiro ponto alto, nós vamos prender com um ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. Pessoal, arrematei o meu fio e já aprendi sobre qualquer um dos pontos altos, ó, sobre o primeiro, eu prendi com o fio rosa. Com dois nozinhos e vou trazer junto o fio. Lembrando que vocês podem utilizar o da cor da preferência de vocês. Introduzo a agulha, puxo o fio de trás para a frente, faço um ponto baixo, uma correntinha, só aqui, dessa vez, que nós vamos fazer uma correntinha. Passo para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Sobre o próximo ponto alto, um ponto baixo. Sobre o próximo ponto alto, um ponto baixo. Sobre o próximo ponto alto, um ponto baixo. Um ponto baixo sobre cada ponto alto. Ficamos com cinco pontos baixos. Uma correntinha. Vou vir aqui embaixo, ó, onde nós fizemos a primeira correntinha do meio e vou puxar o fio de trás para a frente. Faço um ponto baixo, uma correntinha, venho sobre o primeiro ponto alto, trabalho um ponto baixo. Sobre o segundo ponto alto, um ponto baixo. Sobre o terceiro ponto alto, um ponto baixo. Sobre o quarto ponto alto, um ponto baixo. Sobre o quinto ponto alto, um ponto baixo. Ficamos novamente com cinco pontos altos, ó, uma correntinha de separação. Então, vou vir aqui embaixo, ó, vou puxar o fio de trás para a frente e faço um ponto baixo. Uma correntinha de separação, sobre o primeiro ponto alto, um ponto baixo. Sobre o segundo ponto alto, um ponto baixo. Sobre o terceiro ponto alto, um ponto baixo. Sobre o quarto ponto alto, um ponto baixo. Sobre o quinto ponto alto, um ponto baixo. Ficamos novamente com cinco pontos baixos, um ponto baixo sobre cada ponto alto Uma correntinha de separação novamente, volto aqui embaixo Na primeira carreirinha, introduzo a agulha, puxo o fio de trás para frente, até esta altura mais ou menos E prendo o fio Uma correntinha novamente de separação, faço um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto Um ponto baixo sobre o segundo, e vou seguir a mesma sequência até o fim desta florzinha Dei a volta toda, a de vocês também vai ficar assim Novamente pessoal, eu ajeitei cada pétala sobre a mesa Uma por uma, para ela ficar retinha assim como a minha Tem que dar uma ajeitadinha Agora, nós vamos fechar a nossa florzinha Fiz novamente uma correntinha E sobre o primeiro ponto baixo que fizemos, faço um ponto baixíssimo e arremato o nosso fio Eu vou deixar a foto da flor para vocês verem Se vocês quiserem um tapete com esta flor oval ou retangular Pode deixar nos comentários que eu faço para vocês Agradeço por sua companhia Deus abençoe cada um de vocês E até a próxima videoaula E até a próxima